Olá, as irmãs, coleguinhas, Simone e Simone sempre viveram bons momentos ao lado de toda sua equipe, ao lado da banda, mas os momentos parecem que não estão momentaneamente fáceis. Depois que Simaria desenvolveu uma tuberculose glanglionar e precisou entrar em tratamento, vários shows foram cancelados. Simone assumiu os palcos, mas parece que não deu certo. O show de retorno das irmãs ao circuito estava marcado para 31 de dezembro de 2018, na cidade de Manaus, lá no Amazonas. No entanto, a apresentação acabou sendo cancelada. O próximo compromisso das sertanejas ficou para ser remarcado, então, para o carnaval. E aí? Com isso, os boatos sobre o possível fim da dupla não param de crescer. Agora, a nova informação veio para fortalecer ainda mais os humores de fim da dupla. De acordo com o fofocalizando do SBT, elas acabaram demitindo 15 funcionários da equipe. Ao todo, elas empregavam 45 pessoas. Cortaram cerca de 30%. Para acalmar o coração dos fãs e, muito desesperados com essa situação, as irmãs manifestaram-se oficialmente via assessoria de imprensa. Elas endossaram que as demissões realmente aconteceram, mas explicaram os motivos e garantiram que o encerramento da carreira não é uma possibilidade para a vida dela. Grande parte da equipe de Simone e Cibara está alocada atualmente na cidade de Goiânia, trabalhando com outras duplas e também trabalhando com Simone e Cimária, com a questão de imprensa, com a questão de vendas. Mas a gente vai torcendo que a dupla não acabe, já que muita gente é apaixonada por Simone e Cimária. Elas que colheram muitos frutos estão ainda entre as juradas do The Voice Kids, colhendo muitos frutos, várias músicas entre as mais tocadas do Brasil. A gente espera que, no Carnaval, elas continuem lá participando. Se não no Carnaval, quem sabe, nas próximas festas juninas, nos rodeios do Brasil, a gente não pare, pelo menos não nos próximos anos, nas próximas décadas, de seguir, de ouvir novas músicas tentadas por essas lindas irmãs. E você, qual a música que marcou da Simone e Cimária? E aí, qual será o próximo show que a gente vai se encontrar? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta. Simone e Cimária Forever, bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.